A dona Maria veio ao UBS porque a filha dela disse que teria um evento especial. E ela aproveitou para fazer algumas avaliações. Estou fazendo todos os meus exames de prevenção, o que tenho que fazer, todo ano. Eu acho até que deveria ter mais vezes, porque é muito bom. Na sala de orientações sobre postura, o movimento era grande. Saía um paciente e logo em seguida, entrava outro. O atendimento foi feito pelos alunos do quarto ano de fisioterapia da Unicesumar. Como vem vários tipos de pessoas aqui, a gente procura identificar problemas posturais e também orientados a ter uma postura melhor no seu dia a dia. Então acaba sendo bastante válido. Dentro da UBS tinha artesanato feito pelos moradores da comunidade, pessoas orientando sobre animais peçonhentos, informações sobre tabagismo e também alguns testes rápidos. Assim como a dona Maria, a Wanda também aproveitou para fazer uma checagem. Vim fazer esses testes rápidos aí, que é de glicemia, não sei qual é o mais que tem. Todos que tiver rápido, eu vou fazer. Do lado de fora do postinho teve aula de pilates ao ar livre, algumas orientações gerais do PROCON e da CEMOB e também um museu móvel da história de Maringá. O motivo de todo esse evento, a Débora conta para a gente. A gente está fazendo em alusão ao aniversário de 71 anos da Vila Operária, mas é um evento também para a gente dar uma visibilidade maior para a unidade básica, para o centro esportivo do Vila Operária, mas ele está aberto para toda a comunidade.